Olá, crocheteiras e crocheteiros! Gente, é o seguinte, vocês vão ver no decorrer desse vídeo até as unhas diferentes, porque olha, eu demorei pra fazer esse vestido. Esse vestido aqui, ó, que eu vou colocar aqui no cantinho pra vocês verem, eu vou tirar até essa folha daqui, que eu não sei o que ela tá fazendo aqui. Pronto. Aqui, esse vestidinho aqui que nós vamos fazer juntos. Ó, eu usei o fio abstrato da Teixe Piratininga, ele tem 295 de tex, tá? 327 metros. Para o vestido, no meu tamanho, que é em torno de um tamanho GG, eu gastei seis novelos desse daqui, ok? Então, fazem as contas aí de vocês, aqui tem 327 metros. Para o sexto novelo, eu sobrou muito pouquinho, então, se você for um pouquinho mais gorda que eu, se você quiser um pouquinho mais largo, isso aqui, isso aqui, você compra uns sete novelos que vai dar certinho, tá? Eu usei a cor Pacífico, se você estiver interessado nos tons de abstrato, ali no meu Instagram tem, que eu coloquei todas as cores que tem, inclusive folhagem, que eu tô louca pra fazer um trabalho com ele. Tem cada cor maravilhosa desse abstrato, ok? Então, fique aí essa dica de usar esse fio maravilhoso, ele é 100% algodão tingido à mão, e essa cor ficou maravilhosa no meu vestido, vamos combinar, né? Vou usar a tesoura, agulha pra fazer arremates, eita que eu bati no negócio aqui, e vou usar, gente, também da Teixe Fratinga as minhas agulhas, ó, eu usei, no decorrer desse vídeo, eu usei agulha número 2,5, agulha número 3 e agulha 3,5, eu usei essas três agulhas aqui, ó. E você vai poder ter também aí a ideia do que você quer fazer, se você quiser fazer todo o processo, todo o vestido numa agulha só, fica à vontade. Eu troco às vezes de agulha pra poder ter uma cintura, pra poder alargar um pouquinho no quadril, ok? Mas aí fica a seu critério se você quer ou não trocar de agulha, então já disse aí as agulhas que eu vou usar. E é isso, eu acho que já tendo feita todas as apresentações, o que eu vou gastar, ah, tá, eu usei lastex também, gente, lastex, ó, só sobrou isso aqui do meu rolinho, então eu não posso nem mostrar o rolinho pra vocês, lastex, aquele fiozinho fininho de elástico, tá? Vocês podem usar o elástico que vocês quiserem, mas eu usei lastex, tá? Então, bora pro vídeo que eu acho que eu já tô falando demais. Pra começar esse nosso vestido, eu vou fazer treze correntinhas. Isso aqui é um tamanho mais ou menos pro meu ombro, eu vou medir aqui pra mostrar pra vocês, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze correntinhas. Isso aqui vai dar mais ou menos, deixa eu medir aqui a minha fitométrica que eu tô procurando, vai dar mais ou menos, aqui, seis centímetros. Só que depois que você fizer o ponto baixo, parece que ele vai dar uma aumentada ainda, ó, vou fazer mais uma correntinha, vou vir aqui na segunda e vou fazer o que? Treze pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, doze e treze pontos baixos. Vou dar uma ajeitadinha aqui, dar uma puxadinha de novo e aí eu vou mostrar pra vocês como ele aumentou. Já ficou com meio centímetro a mais, tá vendo? Seis e meio, gente. Seis e meio, ó, seis e meio aqui, tá? Quase sete, mas é seis e meio. Agora aqui, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho, no primeiro ponto baixo que tem aqui, eu vou fazer tipo um ponto baixo, ó, ponto baixo e vou subir duas correntinhas como se fosse um ponto alto. Vou fazer mais uma correntinha pra dar espaço no meu trabalho, vou, aqui tenho um ponto, vou no segundo e vou fazer aqui, ó, um, dois, três pontos baixos. Uma correntinha, laçada na agulha, pulo um, venho no próximo e faço um ponto alto, uma correntinha e no mesmo local um ponto alto. Uma correntinha de novo, pulo um e venho aqui e faço três pontos baixos, ó, ficando assim, um, dois e três. E aí, eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de cá, ó, uma correntinha e um ponto alto. Pulo um e venho aqui na onde a gente iniciou e faço aqui um ponto alto. Nossa, ficou feio esse aqui meu, né? Peraí, deixa eu ajeitar esse meu, ó. Ficou feinho mesmo, mas é aqui mesmo. Não tem outro lugar, não. Então, fizemos aqui o nosso ponto alto e ficou assim, gente, ó, um ponto alto do lado de cá, três pontos baixos, um V, três pontos baixos e outro ponto alto aqui, tá? Aqui nós vamos fazer assim, ó, opa, peraí, vou virar o meu trabalho. Nesse ponto alto que tem aqui, eu vou introduzir minha agulha aqui e fazer tipo um ponto baixo aqui e vou subir duas correntinhas como se fosse um ponto alto. Laçada na agulha no mesmo ponto, eu vou fazer mais dois pontos altos. Desse jeitinho aqui, ó, pronto. Fiz dois pontos altos, dei uma repuxada ali no fio, mas tá tudo bem, puxei. Ó, vou fazer uma correntinha, aqui nesses três pontos baixos, no do meio, eu vou fazer um ponto baixo. Mais uma correntinha e aí eu vou vir dentro desse V e fazer cinco pontos altos, ó. Vamos fazer aqui um lequinho de cinco pontos altos. Três, quatro e cinco. Uma correntinha de novo, venho aqui naqueles três e venho no do meio, ou seja, no segundo ponto baixo, né? Faço um ponto baixo, mais uma correntinha. E aí, aqui a gente tem um ponto alto, lembra? Separado por uma correntinha. Eu venho aqui na terceira, que aqui tem um ponto baixo, um, dois. Na terceira correntinha, aqui ó, na segunda, né? Um ponto baixo, na primeira, na segunda. Na terceira, na segunda correntinha, eita, toda hora falaram a mesma coisa. Vou fazer um ponto alto e mais dois, que seria a metade de um leque daqueles que eu fiz ali, ó. Eu fiz aqui um com cinco e nas laterais eu fiz com três pontos altos. Tá vendo? Desse jeitinho aqui. Vou aqui virar o meu trabalho, vou fazer uma correntinha, e aonde eu tiver ponto alto, eu vou fazer ponto baixo. Uma, dois e três. Bom, três vezes que eu fiz. E aqui, pra chegar lá do outro lado, eu vou fazer duas correntinhas. E aí, venho de novo em cima dos pontos altos e faço um ponto baixo pra cada ponto alto da carreira anterior, ó. Aqui, quatro, e aí, cinco. Duas correntinhas outra vez, e aqui a gente tem aqueles três pontos altos, né? Uma, duas e três vezes, ó. Pronto. Ficando assim, retinho, tá vendo? Essa parte aqui, eu tô fazendo lá mais retinha, porque ela vai ficar no ombro. Vou virar o meu trabalho, e aqui agora, nós vamos fazer Vs de novo. Então, eu vou começar aqui, ó. Aqui seria um V, né? Então, eu vou fazer aqui uma correntinha, vou fazer aqui dois pontos baixos, ó. Assim, porque aqui a gente tem cinco. Eu vou explicar isso pra vocês, pra ficar bem entendido. Aqui tem cinco. Aqui nós estamos na metade. Eu tenho que fazer três pontos baixos aqui, e vai sobrar um de cada lado. Se eu tenho três aqui, eu ponho dois e sobra um desse lado de cá. Vou fazer uma correntinha, venho dentro do espaço, e vou fazer um V. Uma correntinha, e mais um ponto alto, fazendo um V. Correntinha de espaço, pulo o primeiro ponto baixo, e venho aqui, faço um, dois, e três pontos baixos. Como a gente tava fazendo aqui na nossa segunda carreirinha. Uma correntinha, laçada na agulha, venho aqui no espaço, e faço um V. Dois pontos altos, separados por uma correntinha. Uma correntinha de espaço, pulo o primeiro, venho aqui no segundo, vou fazer um e dois. Pronto, ó. Ficou retinho ainda o meu trabalho. Vou virar o meu trabalho mais uma vez, e dessa vez, de novo, eu vou fazer uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, e dentro desse meu V aqui, ó, eu vou fazer cinco pontos altos. Como eu estava fazendo na carreira abaixo, dentro do Vzinho, eu faço cinco pontos altos. Pronto, fiz meus cinco pontos altos, uma correntinha, e aqui eu tenho três pontos baixos. No do meio, eu faço um ponto baixo. Desse jeitinho. Uma correntinha, laçada na agulha, venho dentro do V e volto a fazer os meus cinco pontos altos. Três, quatro, e cinco. Correntinha de espaço, e faço um último ponto baixo aqui na carreira. Ficando assim, bem retinho. Ok? Vamos virar de novo o nosso trabalho. Vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho. E aí, aqui, ó, entre um lequinho desse de cinco, a gente faz duas correntinhas. Aqui, nesse caso, nós vamos fazer só assim, ó, um ponto baixo, uma correntinha. E venho aqui nos meus pontos e vou fazer pontos baixos, ó. Então, eu vou fazer cinco pontos baixos. E separar por duas correntinhas. Venho aqui nos meus leques e faço um, dois, três, quatro, e cinco. E dessa vez, só uma correntinha e vou fazer um ponto baixo pra finalizar. Pronto. E agora, nós vamos recomeçar o nosso trabalho. Vocês estão vendo que aqui vai ter um espaço pra eu fazer um leque igual era pra carreira de baixo aqui. Então, agora, nós vamos começar a fazer a carreira igual é aqui embaixo. Porém, a gente vai começar a aumentar. No meu caso, eu vou colocar a manga pra minha mão direita. Então, eu tenho que começar o meu decote pro lado esquerdo. Aqui vai ser a cava da minha manga. Ok? E vai cair direitinho, ó, na minha frente aqui. Vocês estão vendo que eu tô fazendo? Então, eu quero fazer pro lado de cá, tá? Então, se eu quero fazer pro lado de cá, eu vou subir aqui, ó, virar o meu trabalho. Vou subir aqui uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Uma correntinha pra dar espaço no meu trabalho. Venho aqui nesse ponto baixo mesmo e vou fazer mais um ponto alto. Que ficou um vezinho aqui. Ok? Vou fazer uma correntinha de espaço, pulo o meu primeiro e vou fazer três pontos baixos, como a gente já tava fazendo anteriormente. Uma correntinha, venho no espaço e vou fazer aqui um vezinho. Uma correntinha, pulo o primeiro, venho um, dois e três. Vou fazer uma correntinha de espaço, laçada na agulha e venho aqui lá naquele ponto do início ali e vou fazer só um ponto alto. Por que só um ponto alto, Ju? Porque desse lado aqui, ele vai ficar reto. Aqui, só que nós vamos começar a aumentar. Então, aqui a gente continua fazendo a mesma coisa pra ficar reto. Vou virar o meu trabalho de novo. E vou fazer aqui, ó, dentro desse ponto alto, um ponto baixo, uma correntinha, mais uma correntinha. E aqui é como se fosse um vezinho. E aqui é que a gente faz metade de um leque. Então, eu venho aqui, ó, e vou fazer três pontos altos. Uma correntinha, nos três pontos baixos eu faço um ponto baixo, uma correntinha, venho aqui no nosso V e faço cinco pontos altos. É repetição. A única coisa que vai mudar é que de um lado a gente vai fazer aumento e do outro lado a gente vai seguir reto. Ó, assim. Correntinha de espaço, um no segundo eu venho aqui. Correntinha de espaço e lembrando que aqui é o lado que nós estamos aumentando, não é isso? Laçada na agulha, venho dentro do V que nós fizemos e vou fazer cinco pontos altos. Porque a gente quer fazer aumentos aqui. A gente quer começar a fazer a nossa parte daqui, ó, aumentada que vem no busto, tá? Então, agora a gente tem dois leques e metade de um. Vou virar o meu trabalho, correntinha. E o que que era? Quando tem lequinho, a gente faz pontos baixos. Então, eu vou fazer um, dois, três, quatro e cinco. Separados por duas correntinhas. Venho aqui no meu lequinho de novo e faço uma, duas, três, quatro, cinco vezes um ponto baixo. Duas correntinhas e aqui é aquela nossa lateral reta. Então, nós vamos fazer só três pontos baixos. Isso no início pode ficar meio confuso, mas depois vocês vão pegar isso aqui rapidinho. Ó, ficando assim. E assim a gente começou a formar ali o nosso decote. Vou virar o meu trabalho e agora, de novo, a gente tá com pontos baixos e correntinhas. Cada vãozinho desse daqui a gente faz um Vzinho, não é? Tá. Aqui no meu caso, a gente faz só pontos baixos aqui e o V aqui. Então, eu vou fazer com uma correntinha e aquele mesmo esquema que eu falei com vocês. É, normalmente são cinco pontos baixos. Aqui nós temos três. Então, eu vou fazer até que sobre um só ali na, aqui, ó. Sobrou um. Agora, eu faço uma correntinha, venho dentro do espaço e faço o V. Correntinha e mais um ponto alto. Correntinha, pulo o primeiro e vou fazer três. Se embaixo eu tive cinco, aqui agora eu tenho que fazer três. Correntinha, venho dentro aqui desse espaço e vou fazer mais um V. Correntinha e um ponto alto. Correntinha outra vez, pulo o primeiro e venho e faço um, dois, três. Qual é a diferença desse aqui agora? Aqui a gente teria que ter um espaço do lado de cá. A gente não tem esse espaço, não tem problema. Nós vamos fazer uma correntinha e nesse último ponto baixo aqui, a gente vai fazer um V. Ó. Fiz o meu Vzinho. Pra continuar aumentando. E olha só como que ele vai ficando, pegando aquela forma ali que a gente precisa. Muito legal, né? Vou continuar aqui com vocês. Virei o meu trabalho. Dentro do V, eu preciso fazer cinco pontos altos de novo. Venho aqui dentro, faço um ponto baixo e subo duas correntinhas. Tenho um ponto alto. Laçada na agulha e faço mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Correntinha de espaço, nós temos três pontos baixos, eu venho no segundo ou do meio e faço um ponto baixo. Correntinha e aí é repetição. Vou fazer cinco pontos altos no Vzinho. Um, dois, três, quatro, eu até me perdi. Uma correntinha, um no segundo aqui, ponto baixo. Uma correntinha, dentro do V, cinco pontos altos. Fizemos os nossos cinco pontos altos, uma correntinha e aí a gente faz aquele um pontinho só aqui. Desse jeitinho. E agora, a gente vai repetir o que a gente já fez. Lembra que aqui nesse cantinho, a gente tem um ponto baixo aqui. E aí, a gente tem que fazer pontos baixos em cima do leque. Eu vou fazer uma correntinha, um ponto baixo. E ao invés de fazer duas correntinhas somente aqui nessa lateral, eu faço uma. E venho aqui nesse ponto aqui, faço um, dois, três, quatro e cinco. E dou espaço de duas correntinhas. Vou no próximo. Estou deixando aqui, bem explicadinho pra vocês. Pra ninguém se perder. Uma, duas correntinhas e aí. Aí, nós temos aqui esse lequinho com cinco. Vamos fazer uma, duas, três, quatro e cinco. Fizemos aqui agora, de novo, a nossa carreirinha de pontos baixos. E agora, a gente começa a fazer os nossos V's, aonde tem espacinho. Porém, a gente tem que fazer também um V aqui. Pra quê? Pra gente fazer o nosso aumento. Então, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Uma pra dar espaço. Viro o meu trabalho e faço um ponto aqui no mesmo lugar. O que a gente tem que fazer? Um Vzinho aqui na ponta desse lequinho pra gente continuar aumentando. Uma correntinha e aí a gente tem que fazer três pontos baixos. A gente vai de novo. A gente tinha feito de lá pra cá, agora a gente tá fazendo de cá pra lá, ó. A mesma coisa, ó. Três pontos baixos. E aqui ficou o nosso Vzinho pra gente continuar aumentando. Uma correntinha dentro do espaço, um V. Uma correntinha e três pontos baixos. Uma correntinha dentro do espaço, um V. Uma correntinha, três pontos baixos. E aqui agora, a gente não faz um V, a gente faz uma correntinha e vem naquele ponto baixo aqui e faz só um ponto alto. Que é onde a gente vai começar a fazer o mesmo esquema que a gente tava fazendo aqui embaixo. Vou virar o meu trabalho. E agora a gente faz a metade de um leque em cima desse ponto alto. Ó, uma, duas, três correntinhas e dentro desse ponto alto mais dois pontos altos. Que é a metade de um leque. Uma correntinha de espaço e a gente vem e faz um ponto baixo no meio daqueles pontos baixos. Dentro do leque, a gente faz leque. E agora, eu vou fazer isso até ali do outro lado, pra não ficar extenso aqui. Vou fazer os meus cinco pontos altos. Uma correntinha e venho aqui no ponto baixo do meio e faço um ponto baixo. Uma correntinha e vou fazer meus leques até chegar aqui no último leque aqui. Olha só, chegamos aqui e eu fiz o que? Os lequinhos, tá vendo? Todos os lequinhos separados por uma correntinha aqui e um ponto baixo aqui. No último eu fiz o leque. Vou virar o meu trabalho e agora a gente já sabe que o que? Em cima de cada leque, a gente faz pontos baixos. Viro o meu trabalho e vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes o meu ponto baixo. Duas correntinhas e de novo fazer pontos baixos. Vou chegar até o outro lequinho lá, fazendo a mesma coisa e já volto. Olha, cheguei aqui, gente, e aqui a gente só tem metade de um leque, lembra? Então, a gente faz aqui só três pontos. Um, opa, dois e três. Pronto, fizemos aqui e agora a gente sabe que a gente tem que fazer os nossos vezes. Vou virar o meu trabalho, vou fazer aqui uma correntinha e nos três pontos, que seriam cinco, eu faço dois pontos baixos. Aquele mesmo esquema, uma correntinha e venho fazendo o meu V aqui em cada espaço. Três pontos baixos, correntinha e Vzinho. Do mesmo jeito que eu vou correntinha, três pontos baixos. Vou fazer essa parte aqui, pra vocês pegarem bem isso, ó, correntinha e V. Correntinha e aí eu pulo o primeiro, venho e faço três pontos baixos. E aí, aquele esqueminha que a gente faz sempre, uma correntinha e na ponta aqui do nosso leque, eu faço um V. Pra gente conseguir ir aumentando esse nosso trabalho. Vou virar o meu trabalho e aqui dentro, ó, aqui dentro eu faço um ponto baixo, duas correntinhas e aqui é um leque, não é? Então, a gente faz cinco pontos altos. Quatro e cinco. Uma correntinha e aí a gente tem três pontos baixos, a gente faz só um. Uma correntinha e aí, em cada V, a gente faz um leque com cinco pontos altos. Vou fazer isso aqui até lá do outro lado e já volto. Ó, cheguei aqui, fiz o meu lequinho, aqui nós temos aqueles dois pontos baixos, a gente vai fazer o quê? Um ponto baixo aqui na lateral, ok? Desse jeitinho aqui. A gente só faz esse metade desse leque aqui quando o nosso outro leque tá mais aqui, ó, que no caso vai ser agora. Quando ele tá muito aqui na beirada, a gente faz só um ponto baixo mesmo. Ok, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e aquele esquema. Aqui na parte reta, a gente faz um ponto baixo e uma correntinha só. E aí, a gente vem em cima do leque e fazemos pontos baixos. No caso, cinco pontos baixos. E aí, separados por duas correntinhas. Uma, duas. E aí, eu vou de novo fazer cinco pontos baixos até chegar lá do outro lado. Vou chegar lá do outro lado e já volto. Aquele esquema, né, ó. Cinco pontos baixos naquele lequinho que nós fizemos aqui na lateral. Vou aqui dentro dessa correntinha fazer mais um ponto baixo. Pronto. E aí, a gente vai continuar aumentando. E aí, agora a gente começa a fazer os nossos Vs. Mas, nesse momento, a gente vai fazer um V aqui na lateral, porque a gente precisa continuar aumentando, não é? Um, ó. Um, dois, três, quatro. Passada na agulha, viro o meu trabalho, faço um ponto alto. Uma correntinha. E aí, naqueles pontos baixos, a gente tem que fazer três pontos baixos. Um, dois, três. E sobrar um ali do outro lado, né? Aquele mesmo esquema. Uma correntinha. Dentro do espaço, eu faço um V. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, pulo um e faço os meus três pontos baixos. Uma correntinha e V. Em cada espaço, eu faço um V. Então, agora é repetição. Vou fazer até lá do outro lado, mais uma vez, pra não deixar dúvida. E já volto. Chegamos aqui, a gente fez os nossos três pontos baixos, uma correntinha. E aí, nesse cantinho, a gente só faz um ponto alto. Lembra? Aí, aqui nesse ponto alto, é que a gente vai fazer a metade do nosso leque. Uma, duas, três correntinhas. Viro o meu trabalho e faço mais dois pontos altos. Uma correntinha e venho aqui nos meus três pontos baixos e faço um ponto baixo. Correntinha e aí, eu vou fazer leque dentro de cada Vzinho. Meu leque contém cinco pontos altos. Uma correntinha e um ponto baixo aqui no meio. Vou fazer até do outro lado e já volto. Chegamos aqui nessa pontinha, fazemos uma correntinha e aí, nesse Vzinho, a gente faz o nosso leque aqui da lateral. Um, dois, três, quatro e cinco. Pronto. Ó, e aí tá aumentando. Vocês tão vendo que lindo que tá ficando? E a gente tá fazendo esse aumento só pro lado de cá, que a gente quer a nossa manga aqui. Vou aqui, de novo, fazer uma correntinha e aí, aquele esquema. Ponto baixo sobre cada ponto alto do leque, separados por duas correntinhas. Duas correntinhas e vou seguir fazendo aqui ponto baixo em cada ponto alto. Vou fazer até lá do outro lado e já volto. Fizemos aqui os nossos pontos baixos. E agora, que horas? A hora do V, né? A gente vem aqui e vai fazer os nossos Vs. Vou virar o meu trabalho. Gente, eu tô repetindo muito pra ninguém se perder. Aqui a gente faz os nossos dois pontos baixos, correntinha e vem fazendo o V em cada espaço. A carreira de base. Venho aqui e faço os meus três pontos baixos e vou fazendo o V sobre o V. O V sobre cada duas correntinhas que tem embaixo. Vou aqui seguindo, fazendo os meus três pontos baixos. Depois, uma correntinha e V. Uma correntinha e três pontos baixos, tá? Vocês tão lembrados aqui, ó? Fiz os meus Vzinhos e aqui aqueles três pontos. E aí, em cima daquele meu V, daquele meu leque, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer o quê nesse cantinho aqui? Um V. Pra quê? Pra gente aumentar essa nossa carreira. Viro o meu trabalho, venho aqui dentro do leque, faço tipo um ponto baixo, duas correntinhas que equivalem a um ponto alto. E vou fazer cinco pontos altos dentro dessa minha, desse meu Vzinho. Pra gente poder fazer o nosso aumento. Ó, eu tô só repetindo carreira. Correntinha e venho aqui, nessa é a primeira, na segunda e faço um ponto baixo. Correntinha e vou fazer leque. Vou de novo, mais uma vez, lá do outro lado, vou repetir, pra não ficar dúvida e já volto. Lembra o que eu falei? Aqui, quando o leque tá muito aqui, ó, a gente vem aqui no ponto baixo e faz o quê? Um ponto baixo. E aí, vira nosso trabalho, faz aquele um ponto baixo que a gente já vem fazendo, uma correntinha. E aí, ponto baixo em cima de cada ponto da carreira de base, separados por duas correntinhas. Agora, gente, eu só tô repetindo o que eu já fiz várias vezes, tá? Tô dando mais uma passada aqui pra não ter dúvida. Mas eu acredito que você aí que já pegou já o esquema. Mas eu tô aqui repetindo outra vez pra não ter nenhuma dúvida. Uma, duas correntinhas. Vou fazer até lá do outro lado e já volto. Do nada que isso vai passar com a gente. Ela tava ali fazendo um negócio e de repente aparece aqui. Pra quê? Então, porque eu não expliquei pra vocês o sentido do negócio da peça direito e normalmente é o desenho, né? Mas então, o que que eu vim fazer aqui? Enquanto a gente não continua, pra você ter uma noção, porque de qualquer forma você vai ter que fazer esse pedaço aqui, né? Dependendo da pessoa que você vai fazer. E aí, o que que a gente tem que ter em mente? Que isso aqui é o ombro, né? E que a gente vai descer fazendo o ombro, o ombro de ladinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Esse ombro só. Então, a gente vai descer mais ou menos até que assim, ó. Mais ou menos. Eu vou medindo em mim, porque eu vou fazer essa peça pra mim. Então, na hora que eu terminar aqui, eu vou dar mais ou menos a dimensão pra vocês do tamanho que eu vou fazer. Mas, você pode... Ah, eu vou fazer pra uma pessoa mais magrinha. Você vai medindo aqui também. E aí, você vai ter uma ideia de mais ou menos até quanto. Eu acho, provavelmente, eu devo fazer mais ou menos até aqui assim, ó. E aqui depois eu vou fechar, tá? Então, eu vou descer aqui e ver como que vai ficar, tá? Essa minha... Esse meu pedaço. Depois eu venho explicando pra vocês. Mas, eu vou até subir mais um pouquinho pra vocês olharem isso direito. Eu vou chegar isso o mais perto de vocês possível. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui vem o ombro e aqui... Aí, gente. Mais... E meu cachorro latindo lá. Tá vendo? Ombro. Aqui a gente faz uma cava. Tá vendo? E que, provavelmente, também, eu tenho que fazer na altura de uma cava também. Que não adianta eu fazer muito grande. Então, tudo isso eu tô aqui pensando. Lembrando que eu estou fazendo isso junto com vocês. Entendeu? Então, eu tenho que fazer mais ou menos do tamanho de uma cava aqui. Provavelmente, vai vir até mais ou menos aqui embaixo. Mas, a gente vai... Eu vou mostrando pra vocês tamanho e tudo, como que tá ficando. Ok? Mas, de qualquer forma, a gente tem que fazer mais aqui. Então, a gente vai continuar. Então, gente. Nós chegamos aqui, olha. E eu vou fazer mais uma vez com vocês pra não ter dúvida. Quando a gente faz aqui, a gente fez os nossos cinco pontos aqui no lequinho. A gente vai subir aqui os nossos quatro pontos, as nossas quatro correntinhas, vira o trabalho. E faz aquele vezinho aqui pra quê? Pra que a gente faça outro leque. Então, isso continua a mesma coisa. Uma correntinha. E, nesse caso aqui, a gente tem que fazer os nossos três pontos. Um, dois e três. E aí, a gente segue fazendo, dentro dos espacinhos, os nossos Vs. E isso, gente, agora é só repetição. Eu acho que vocês já entenderam, não é? E agora, o que a gente precisa fazer é ir fazendo esses aumentos naquela lateral ali. Até a gente conseguir a altura exata que a gente precisa para o nosso decote, tá? Então, eu vou fazer aqui, indo e voltando, indo e voltando. Da maneira que eu já expliquei pra vocês, todos os cantos, como que é. Quando tem aumento, quando não tem aumento. Se você, de acordo com o que você vai fazendo, depois você mesmo já vai entendendo. Já fica na cabeça, né? A gente que já tem até uma experiência. Mas, mesmo os iniciantes, é só voltar aí e ver, mais ou menos. Ou anotar, ó, quando eu faço isso, tem que ser assim. Entendeu? Eu tô explicando bem direitinho pra vocês não terem nenhuma dúvida. Aqui é a parte do V. Quando a gente faz a parte do V aqui, o que a gente faz? Gente, o vídeo cortou aqui do nada, enquanto eu tava falando. Perdão, ó. Então, a gente vai seguindo aqui e fazemos os nossos três pontos baixos aqui. Uma correntinha e aqui, nesse finalzinho, a gente faz um ponto alto. Que seria o Vzinho, né? Então, a gente faz assim. Então, eu vou aqui fazendo o ínimo. Agora, a gente volta fazendo lequinhos, depois volta fazendo ponto baixo e assim vai, tá? Vou fazer aqui o meu tamanho e já volto pra mostrar pra vocês, mais ou menos, qual o tamanho que eu fiz, tá? Isso pra mim. Mas aí, vocês já vão ter noção do tamanho que vocês querem fazer. Olha só, gente. Fizemos aqui... Ih, eu vou tirar até esse negócio aqui, ó. Fizemos aqui. Eu vou contar pra vocês. Isso aqui, ó, deu mais ou menos em cima do meu peito. Ficou aqui um pouquinho pra cá. Isso aqui um pouco pra frente do meu decote. Pra mim, acho que já tá bom esse tamanho aqui, tá? É, eu vou contar aqui, ó. Deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete leques e meio que eu terminei. Em tamanho de altura, né? Vamos colocar aqui, ó. Altura. Deu aqui em torno de vinte e quatro centímetros e meio quase, tá? Lembrando que a peça ainda pesa um pouquinho, né? Então, eu vou parar aqui e vou cortar o meu fio. Claro que se eu encontrar uma tesoura aqui agora... Tô corando aqui na minha mesma tesoura. Bom, cortei meu fio e fizemos a primeira parte. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E aqui, ó, eu vou virar de novo. E vou fazer... Por que que eu virei outra vez? Porque a gente combinou que esse aqui seria o lado certo. Lembra daqueles pontos baixos? Só por conta disso, que eu virei outra vez. E aí, gente, eu vou começar aqui fazendo a mesma coisa que eu já tinha feito aqui. Então, aqui nós temos, se a gente pode contar, que é até a gente fazer... Ai, de novo, vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e meio. E a gente tem aquelas carreiras que a gente fez reta. Ju, eu não lembro mais. Já faz um tempinho que a gente começou isso aqui. Então, o que que vocês vão fazer agora? Vocês vão vir aqui nesse ponto... Nesse... Nesse correntinho aqui, pontos baixos que a gente fez. Nós vamos fazer aqui, ó. Pontos baixos. Lembra que foram treze? Um. Dois, ó. E vou aqui nas correntinhas. Três. Vocês viram que eu peguei aqui, já tô escondendo esse fio, depois o outro eu arremato, ó. Quatro. Vou fazer só essa parte com vocês. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E aí. Vou colar direitinho. Doze. E aqui a última. Treze. Fizemos aqui os nossos treze pontos baixos. Vou voltar. E o que que eu vou fazer? Repetir tudo que eu fiz aqui. Tá? Tudinho. Vamos começar aqui, ó. Tenho até anotadinha aqui, ó. Já que eu não lembro, venho aqui, faço um ponto baixo e subo duas correntinhas que equivalem um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto, vou no segundo e faço um, dois, três pontos baixos. Uma correntinha, pulo o primeiro, venho no próximo e aí eu vou fazer um V. Correntinha, pulo o primeiro, faço dois, um, dois, três pontos baixos, correntinha e venho aqui no último e faço um ponto alto. Gente, é repetição. Então, eu vou só fazer as minhas partes aqui e vou ver direitinho. Porque, olha só, isso aqui é um espelho, vocês estão vendo que é um espelho? Então, vocês vão fazer só repetir, só repetir. Eu volto aqui, eu não preciso voltar aqui depois do reto, não. Eu volto depois que eu terminar de fazer a mesma coisa. É um espelho um do outro, tá vendo? Eu vou, eu vou voltar, vou ir, vou voltar e aí eu vou fazer pra esse lado de cá, ó, de cá os aumentos, tá? É a mesma coisa. Então, volta aí o vídeo pra você que deve ter se esqueceu, como que é que faz e tudo. Faz de novo a mesma coisa ou você pode fazer duas partes iguais, não precisa emendar aqui e depois emendar as duas. Também pode, ok? Ah, não, Ju, acho muito confuso aqui. Faz duas partes iguais, emenda depois em cima, costurando, tá? Não precisa fazer assim, ok? Eu vou terminar o meu lado igualzinho esse lado aqui e já volto. Eu e a minha consciência, né? Eu nunca consigo, vocês sabem, né? Eu nunca consigo, eu sempre volto. Olha só, gente. Então, vamos lá, vamos recapitular aqui pra gente poder não ficar perdida. Vamos colocar aqui, a gente fez metade de um leque aqui. Um leque aqui, metade de um leque aqui. A gente fez a mesma coisa, metade aqui, um leque aqui, metade aqui. E agora, na última carreira sem aumentos, a gente fez um leque em cada lugar aqui, ó. E terminamos com pontos baixos. Quando a gente volta, a gente volta fazendo na lateral aqui um leque, um vezinho pra aqui. Porque a gente comece a fazer o aumento, né? Então, normal como a gente já estava fazendo antes. Só vou fazer aqui, ó. Que aqui seria um ponto alto, uma correntinha, pulo o primeiro ponto, venho aqui. Você vê que eu dei uma rateada porque eu queria tentar entender onde foi que eu estava, tá? Venho aqui e faço três pontos baixos. Uma correntinha, faço o V aqui, uma correntinha, terminei o V. Uma correntinha, venho nos três pontos baixos. Aí. Achei que eu estava sem o microfone, gente, parei do nada. Ó, três. Uma correntinha. E aí, a gente vem nesse primeiro pontinho aqui da lateral e faz o quê? Um V. Ô, meu pai. Peraí. Uma correntinha e... Pronto. Fiz um V. E agora, a gente começa aquilo que eu falei com você. A gente começa a espelhar. Agora, a gente sempre vai fazer os nossos aumentos pro lado de cá. E aqui, a gente vai sempre fazer retinho. Acho que agora eu deixei bem explicadinho, né? Então, vou fazer o meu espelho aqui do lado de cá e já volto. Olha só, gente. Eu trouxe mais uma vez o manequim pra vocês verem. Eu fiz aqui até dar sete e meio na... Tá cheio de fiozinho aqui. Até dar sete e meio... É, sete pontos... É, sete leques e meio. Do jeito que eu tinha feito de um lado e do jeito que eu tinha feito do outro. Aqui, ó. Deixa eu jogar pra cá. Ó, vou mostrar pra vocês como que teria que ficar. Se fosse pra uma menina mais magrinha... Isso aqui não ia dar, não, né? Porque a gente ia ficar com o quê? Com o peito de fora. Mas, no meu caso, eu não sou magrinha, né? Eu vou até colocar um pouquinho mais pra cá. Ó, a gente tem que vir aqui. E eu não sou magrinha. Como eu já falei, essa peça é pra mim. Então, se é pra mim... Olha aqui, ó. Eu vou colocar o ombro dela aqui em cima. Ó lá, na mesma direção que tá o outro aqui. E, pra mim, ó. Vai chegar aqui e vai fechar aqui, ó. É... Então, o que que você vai levar em consideração? Mais ou menos até o seu decote. Se você achar que deu... Ah, não, peraí, Ju. Ficou com sete e meio. Ficou muito aqui, ó. Ó. Muito no peito aqui. Tá muito abaixo do seio. Deixa eu ficar mais pra cá, né? Ó. Porque aqui ainda vai fechar aqui. E aqui eu vou fazer aqui, ó. Ju, não. Pra mim aqui não tá legal. Eu quero um pouquinho mais acima. Então, você faz... Faça menor. Entendeu? Mais ou menos até aqui assim, ó. Tá? Eu não sei, não, se pra mim eu não vou dar uma diminuída. Porque eu tô achando que... É aquilo, né, gente? Tô fazendo aqui junto com vocês. É... E desmanchar é fácil. Eu tô achando que eu vou tirar uma carreira dessa aqui de leque. E deixar com sete completos. E tirar aquele metadinha. Só pra ficar um pouquinho mais acima aqui, ó. Quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui. Vou subir só mais um pouquinho. Tá vendo? Aí, ele vai pegar mais aqui, ó. Então, eu acho que eu vou fazer isso. Tá? Então, não briguem comigo. Que vai ser até bom. Que na hora que você desfizer esse pedaço aqui. Você vai usar o mesmo fio pra trazer pra cá. E o fio daqui você vai trazer pra cá. Então, não briga comigo, não. Mas é aquilo. Você tem que medir o seu aí, né? Então, eu vou desmanchar essa carreirinha aqui. Só essa. Vou deixar essa daqui, ó. Vou deixar essa aqui. E já volto pra mostrar pra vocês. Nós vamos ficar, pro meu caso aqui, eu vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete leques. Tá? Eu não vou ter mais a metadinha que eu tinha falado que eu ia fazer aqui. Ok? Então, já vou desmanchar. Já trago aqui pra vocês verem como que vai ficar. As coisas é tudo medindo, né, gente? Vocês já estão acostumados comigo, né? Eu vou fazendo. Não tem como eu fazer um vestido desse tamanho. E depois vim aqui explicar pra vocês. Eu prefiro ir fazendo e mostrando. E aí, de acordo com o que eu vou errando, eu sei que vocês gostam, que muita gente elogia. Fala assim, ah, eu gosto quando a Ju erra. Que ela mostra pra gente que errou, como que ela consertou. E pensando por esse lado de que... Eu tô trazendo a cadeira, eu tô fazendo tudo, né? Pra vocês verem. Pensando que a gente realmente tem que usar depois pra continuar aqui, ó. A gente vai usar esse pedaço que a gente vai desmanchar de fio. Não vai precisar nem fazer emenda. Olha pelo lado bom. Daqui a pouco eu volto. Coloquei mais no alto aqui pra vocês verem. Então, a gente fez aquela parte espelhada, né? Lembrando... Não posso desfazer isso aqui, não. Desfiz, como eu falei com vocês. Deixei só aqueles nós... Ih, aqui tem pontos baixos. Peraí, gente. Fiz um nó aqui. Ó. Deixei só em leques. Vou puxar isso aqui pra não... Isso. Ó. Deixei só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete leques. Tá vendo? Pra mim. E deu... Pra vocês terem uma noção de altura... Vinte e quatro e meio. Ok? Então, tá vendo aí? Tá. Vinte e quatro e meio. Fiz a mesma coisa do outro lado, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete leques. E aqui nós temos... Então, olha só. Como ele é espelhado... Um eu terminei pro lado de cá. E o outro eu terminei pro lado de cá. Ótimo. Porque aí agora a gente vai emendar o nosso... A nossa blusinha. Como que a gente vai fazer essa conta aqui agora? Eu vou tirar o meu busto. Não, busto... Assim, um pouco acima do meu busto. Mas é o meu busto, né? Um pouquinho menos que o meu busto. Em cima do busto aqui... Eu vou medir e já volto. Peraí, gente. Gente, a gente vem aqui, ó. Em cima do busto aqui, ó. Embaixo da cava. E aí você vê mais ou menos quanto que tem aqui, ó. Tá? Não vai ficar muito apertado. Não te incomodar. Mas aqui, ó. Eu descendo o braço aqui, ó. Mais, né? Folgadinho. Tá dando em torno de cento e quatro centímetros, ó. Tá vendo? Então, nós vamos fazer conta a partir disso daí. Pode dar uma arredondadinha. Que aí depois a gente pode colocar um elásticozinho aqui. Se for o caso, você ficar um pouquinho larguinho, tá? Então, mede aqui em cima. O busto de vocês. Aqui, ó. Onde é que acaba. Acaba aqui e aqui. E aí, vamos... Fica aí com essa ideia minha aí. Cento e quatro, né? Que eu falei. É isso? Isso aí. Vou medir de novo. Peraí. Aqui. Então, o que a gente tem que ter na cabecinha agora? Que a gente tem cento e quatro de circunferência aqui. No caso, eu. No seu, você vai ver aí. Dividido por dois dá cinquenta e dois. Então, eu preciso ter cinquenta e dois de frente com cinquenta e dois de costas. Mas, antes de tudo, a gente precisa ver quanto que a gente... Ó, experimenta, coloca no seu manequim, se for o mesmo tamanho do busto da sua cliente. Ou pede a sua cliente pra medir, mede bonitinho. Que a gente tem que ver aqui, ó. Na cava, quanto que a gente vai precisar. Eu vou ver aqui quanto que eu vou precisar pra mim na cava. Eu já volto pra falar com vocês. Ó, experimentei. Tantos centímetros de cava vai ficar legal. E aí, depois, é só diminuir a quantidade de centímetros que a gente tem aqui. Pra completar os nossos cento e quatro. Ou até dar cinquenta e dois aqui. E virando cinquenta e dois lá. Então, a mesma quantidade de correntinhas. Se você fizer pra cá, você vai fazer pro lado de lá. Mesma coisa. É mais ou menos, né? Nem quantidade de correntinhas, né? É por centímetros mesmo que a gente tem que fazer. Mas, eu vou ver aqui quanto que eu preciso de cava. Colocar do jeito que a gente colocou naquela hora. Aí, você vai ver quanto que precisa aqui pra cava. Quantos centímetros tá faltando aqui pra eu poder unir e fazer essa cava bem legal aqui. Então, aí, a gente vai fazer essa conta. Ok? E já volto. Coloquei no meu corpo e vi que treze centímetros vai ficar de bom tamanho daqui até aqui. Se a pessoa for mais magrinha, de repente, até uns dez, né? Então, eu vou fazer aqui correntinhas. Vou fazer uma quantidade de correntinhas. Nem vou pensar no que a gente precisa pra fazer os motivos, não. Depois, a gente dá um jeito de fazer gambiarra. Ó. Então, eu entendi que são treze centímetros. Vou fazer aqui treze centímetros de correntinha. Vou prender lá do outro lado. E o que eu vou fazer? Eu vou medir de novo. Porque é a melhor coisa que a gente faz. Entendeu? Mede outra vez. Vai lá, coloca o que você tá fazendo pra você. Coloca em você. Ficou bom? Ah, ficou. Desse jeitinho aqui ficou... Ih, eu não fiz até mais, ó. Desse jeitinho ficou bom. Então, a gente para. Ah, não. Não ficou legal. Eu preciso... Preciso dar uma melhorada aqui, ó. Fiz aqui doze e meio. Vou até deixar aqui. E vou... O que eu vou fazer? Eu vou pregar aqui no meu... No meu próximo ponto aqui, ó. Pronto. Preguei aqui. Vou até puxar o fio. Bastante. Pra eu experimentar ali. Ver se vai ficar legal. Então, aqui, ó. Eu vou fazer dos dois lados. Tanto aqui, quanto ali. E vou experimentar depois pra ver se tá me cabendo direitinho, ó. Aqui a gente já viu. Então, a gente sabe que a gente precisa de 52 centímetros, não é? 104, 52. Lembrando que essa correntinha aqui, depois ela... Ela pode até ceder um pouquinho. Por isso que eu fiz até um pouco menor. Ó. Porque depois que a gente vai fazendo os pontos, né? Ela vai dando uma esticadinha. Ó. Até aqui a gente tem 27... 27 centímetros, ó. Sem esticar. 27 pra 52. Faltou só isso aqui. Então, eu vou fazer... É... Vamos fazer as contas aí. Peraí, gente. Um branco aqui do nada. 27 menos 52, 25 centímetros. Então, a gente pode colocar ou dobrar. 25 vezes 2, 50. Então, eu vou fazer aqui 50 centímetros. Vou, às vezes, pensar. Tem menos um pouquinho. Porque aquilo que eu falei. A correntinha, ela dá uma esticada. Depois vem os pontos e tudo. Então, eu vou tentar fazer um pouco menos até e experimentar. Deu certo? Aí a gente continua. Você vai fazer a mesma coisa. Vê aí a quantidade que você viu aí do seu cliente. Tenta fazer um pouquinho menor. Lembrando que a gente tá com fio de algodão. E o fio de algodão pode ser que ele dê uma cedida, né? Então, é sempre bom a gente pensar em fazer um pouco menor mesmo. Então, no outro ali eu fiz 12,5. E eu tô achando que pode ser que eu tenha que diminuir. Mas, eu volto aqui pra falar com vocês. E aqui, eu vou tentar fazer aí uns 40 e... Uns 45 centímetros. Vou ver aqui. Vou ver quanto que vai dar aqui o meu. E já volto pra falar com vocês. Mas, ó, eu fiz tanto, tá? Aguenta aí, rapidinho. De um vídeo pro outro. Olha só, gente. O que eu falei com vocês. Eu ia fazer o quê? 45. Ó. Fiz aqui até puxando um pouquinho, ó. 45. Vou emendar lá do outro lado e vou experimentar. E já volto pra dizer pra vocês. Ó, é isso mesmo, tá? Isso pro meu tamanho. Mas, lembrando que vocês vão fazer aí do tamanho de vocês. Ó. Coloquei aqui, puxei. Vou experimentar e já volto. Olha só, gente. Eu tô até com o microfone aqui. Ó. Ficou exatamente o que eu falei. Ele ficou um pouquinho mais larguinho. Mas, é aquilo que eu falei com vocês. A gente pode... Desculpa. A gente pode colocar depois até um elásticozinho aqui. Não adianta a gente querer fazer muito apertado. Porque isso daqui é crochê, né? Então, olha só. Ali debaixo do braço também ficou no tamanho bem certinho. Bem legal. Então, a gente pode agora continuar o nosso processo. Deu certo. Então, gente. No caso, esse aqui debaixo do braço meu não está vindo do meu velo. Então, esse aqui eu vou pegar e vou arrematar o fio, tá? Depois eu pego e aproveito esse pedacinho aqui pra fazer outras coisas. Ó. Vou cortar aqui o meu fio. Ó. Cortei aqui meu fio. E vou fazer o arremate já de uma vez. Desse meu... Ó. Ai, desculpa. Eu acho que eu bati o microfone aí, ó. Vou aproveitar e fazer esse arremate do meu fio de uma vez. Aí eu vou mostrar pra vocês como que é que eu faço, tá? Eu vou... Ó. Pronto. Coloquei aqui na minha agulha. E vou... Assim mesmo, ó. Tipo, costurando e aproveitando e colocando a agulha dentro aqui, ó. E colocando o fio lá pra dentro. Pra poder ficar bem acabadinho. Ó. Assim mesmo. Do jeito que vocês estão vendo, ó. Eu já vou lá pra trás. E venho aqui pro lado. Vocês podem também voltar e fazer os pontos baixos em cima dele. Eu prefiro já vir aqui, ó. E já dando acabamento nele. É menos um fio que eu tenho pra poder arrematar. Então, joguei pra cá, ó. Já posso cortar. Ok? Então, aqui eu já fiz o acabamento. Aqui, ó. Deixa eu ver o que é que é esse aqui. Esse aqui eu vim aqui de um lado e trouxe até o outro, né? Esse aqui também eu já posso cortar, ó. E esse aqui, depois, na hora que a gente for fazer os acabamentos aqui dos laterais, a gente tem ele. Então, agora, a gente tá com esse aqui. Que a gente parou aqui. Deixa eu ver a frente do meu trabalho. É aqui mesmo. Olha só. Aqui, a gente tá naquele processo. A gente tá naquele processo que agora a gente tem pontos baixos, não é? Ó. Pontos baixos. No cinco aqui, aqui, a gente coloca dois de espaço. Ok? Então, agora aqui eu vou fazer uma correntinha. Vou lá no meu segundo, na minha segunda correntinha aqui, ó. Pode pegar dois pedaços, assim, ó. E vou fazer um ponto baixo. Pronto, ó. E aqui, aonde tem correntinha, eu vou fazer ponto baixo. Eu tô pegando as duas argolinhas, ó. Vocês podem ver? Pra poder não ir arreganhando a nossa correntinha, ó. E vou fazendo pontos baixos até lá do outro lado. Ó. Tá vendo? Vou fazendo pontos baixos aqui até lá do outro lado. E aí, Ju, mas a gente não contou. Como que a gente vai fazer com o ponto fantasia? Gente, tem gambiarra. Pros iniciantes, né? Porque quem é crocheteira raiz sabe que a gente pula um a mais, pula um a menos e no final dá tudo certo. Então, não se preocupe com isso. Então, não se preocupe com isso. Não se preocupe com múltiplos de nada. A gente só tem que se preocupar agora em fazer pontos baixos até lá do outro lado. Na hora que eu terminar esse pedacinho aqui, chegar lá no pedacinho, no outro pedacinho, eu volto, ó. Vou aqui, pegando duas laçadinhas, devagarzinho no meu tempo, daqui a pouco eu volto, ó. Vai ficando assim, ok? Olha só, gente. Chegamos aqui, ó. Eu vim fazendo todos os pontos baixos bonitinho aqui, ó. Bem certinho, tá vendo? E aqui, agora, quando a gente chega aqui, a gente vai fazer ponto baixo em cada ponto alto da carreira de base. E aí, entre esse trabalho e outro, duas correntinhas, como a gente já vinha fazendo, ó. E aí, pontos baixos em cima dos pontos altos. Desse jeitinho aqui, ó. Ok? Eu não tinha nem pensado na possibilidade de quando, se tivesse metade aqui, como que eu ia fazer, né? Mas que bom que eu parei com ele inteiro. Olha só que a gente não pensa, como eu tô fazendo junto com vocês, né? Se tivesse a metade ali, tudo bem. Depois a gente fazia um negócio ali, ia dar certo. Mas, é bom que a gente terminou com leques completos. Olha só. Então, eu vou fazendo isso aqui. Vou chegar ali naquele outro pedacinho também que eu fiz de 12 centímetros e meio. Vou fazer os meus pontos baixos. Vou dar a volta todinha aqui. E aí, eu já volto. Ok? Bom, gente. Chegamos aqui, ó. Fizemos os pontos baixos por toda a voltinha, ó. Tá bonitinho. Experimentei. Ficou ótimo. Do jeito mesmo que eu imaginei. Então, vocês podem seguir aí o que eu falei, que vai dar tudo certo. Olha só. Contando aqui, ó. Depois desse vãozinho aqui que a gente faz um V, porque agora é a hora dos Vs, né? A gente faz um V aqui. Depois disso, a gente pula um, vem um, dois, três. E pula um pra poder fazer o próximo V, né? Então, a gente já pode começar o V daqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Um, dois, três correntinhas, mais uma de espaço. Venho aqui e vou fazer o V. Uma correntinha, pulo um, venho aqui e vou fazer um, dois e três. Uma correntinha, pulo um e venho no próximo e vou fazer um V. Eu vou fazer isso até chegar lá do outro lado. Que agora é a nossa hora dos Vzinhos. Com o V a gente faz três, pula um e venho aqui e faz os três pontos baixos. Vou chegar até lá do outro lado e ver como que ficou o meu. Até pra você ver aí como vai ficar o seu e você ter uma ideia do que fazer. Pulei um, venho aqui e faço um V. Vou fazer até chegar lá do outro lado, a gente completar os nossos quarenta e cinco centímetros que eu fiz aqui. E já volto, ó. Sigo aqui fazendo os meus três pontos baixos do mesmo jeitinho que a gente faria. Vou dar essa volta aqui e vou chegar até lá do outro lado. Olha que bonitinho que a gente fez em toda a nossa lateral. E aí, nós estamos chegando aqui, ó. Aí, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. No caso aqui, peraí. Isso aqui é aqui, né? É aqui. Estamos aqui, tá certinho. A gente faria uma correntinha e aqui a gente tem que fazer um, dois, três. Gente, não é que vai dar certinho? Peraí, vou pular um e vou fazer aqui, ó. Um, dois, três. Uma correntinha e preciso fazer um V. No meu caso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. O cinco tá dando aqui. Então, o que a gente faz? A gente não pula nenhum. Não pula ponto nenhum aqui e vou fazer um V aqui, ó. Ó. Sem pular um ponto. Isso aqui não vai dar diferença nenhuma. E aí, a gente começa a fazer também sem pular aqui, ó. Um, dois e três. Um, dois, uma correntinha e aí a gente vai cair certinho aqui, ó. Naquele Vzinho que a gente já faz aqui no nosso trabalho. Olha só. Tá vendo? Ele ficou um bocadinho mais apertadinho do que o outro, mas isso aqui no frigir dos ovos aqui, ó. Não vai dar nada demais. A gente vai fazer uma correntinha de novo. Pula o primeiro. Naquele mesmo esqueminha que a gente já veio fazendo. Se você já veio fazendo de lá, ó. Agora, não tem mais problema, né, gente? Porque agora a gente não tem diminuição, a gente não tem aumento, não tem... Não, diminuição a gente não fez. A gente não tem aumento, não tem que fazer metade do ponto porque tá na lateral reta. Não tem nada de... Opa, peraí, fiz certo, tá, tá. A gente só vai seguir aqui fazendo o que a gente já estava fazendo do ponto, ó. É o Vzinho. Uma correntinha e aí pulo o primeiro e faz agora três pontos. Porque a gente ficava com os cinco pontos baixos ali do lequinho e a gente transformava ele em três. Agora a gente tá fazendo isso, ó. Então, vou seguir aqui, ó. Pulo o primeiro e vou... Continuo fazendo, ó. Aí eu vou chegar ali do outro lado. Eu vou esperar chegar aqui do outro lado porque eu já tô até terminando. E aí vocês conseguirem ver junto comigo o que eu tô fazendo. Deixa eu ver se meu microfone tá funcionando. Com medo do meu microfone desligado, nada. E vocês não estarem ouvindo nada do que eu tô falando. Ó. Vamos seguir assim. Pra não ficar nenhum tipo de dúvida com vocês. E vocês não brigarem comigo. Cheguei aqui e fiz o que? Os meus três pontos. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Uma correntinha. E aqui, ó. Vou pular esse, vou vir nesse. E vou fazer o V. Ó. Assim mesmo. E aí, correntinha, pulo um. E aí eu continuo fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo. Três pontos. Ó. Uma correntinha. Pulo um, venho aqui e faço o V. E aí, eu vou chegar até ali do outro lado. E ver como que terminou o meu. Pra poder mostrar de novo, de repente, uma outra opção. De que pode acontecer aí com vocês também. Mas é aquela gambiarra. Pula menos, pula mais. É isso aí. Vou terminar aqui, gente. Vou terminar aqui pra vocês... Tá acabando já. Pera aí. Aguenta aí. Rapidinho. Olha só, gente. Aqui, como que ficou. Lá no caso nosso, faltou ponta, né? Aqui vai sobrar, ó. Se eu pular esse e vim pra cá. Eu vou pular esse e vou começar aqui, ó. Uma, duas, três. E vai ficar aqui, ó. Um monte pra cá. Então, o que que a gente pode fazer, ó? A gente pode... Trazer isso aqui pra cá, ó. Aqui eu pulei um. Vou pular dois. Vou vim aqui, ó. E vou fazer um. Dois. Três. Correntinha de espaço. Vou pular um. Vou pular dois, ó. Dois. E vou fazer aqui o meu ver. Correntinha. Pulo um e venho aqui, ó. Um. Dois. E três. Deu certinho agora, tá vendo? E o que que a gente fez aqui? Aqui a gente pulou dois e aqui também. Deu diferença? Não. No final das contas, lá vai ficar tudo bonitinho. Entendeu? Agora, gente, eu vou vir aqui fazer a minha parte aqui, que eu já faço mesmo, que a gente já tá acostumada. Vem aqui dentro do espacinho e faço um V. Vou chegar até ali do outro lado pra ver como que a gente vai emendar essa carreira uma na outra. E aí eu vou... Deixa eu chegar ali e eu já volto. Ó, estamos chegando aqui. Pulei um. Venho aqui. Um. Dois. Três. Uma correntinha. E venho aqui e vou ligar aqui no terceiro ponto aqui, que é o nosso... Como se fosse um ponto alto. Terceira correntinha. E aí, gente. É a mesma coisa. O que que a gente faz dentro do V? Cinco pontos altos. Venho aqui dentro. E vou aqui subir duas correntinhas. E vou fazer... Cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Correntinha. E agora de três virou um, né? Um ponto baixo. Correntinha. Venho dentro do V. E vou fazer cinco pontos altos. Vou dar essa volta todinha e volto pra mostrar pra vocês como que nós vamos emendar uma carreira na outra. Ok? Vou fazer aqui e já volto. Olha só, gente. Chegamos aqui, fizemos uma correntinha. A gente vem aqui, faz um ponto baixo no segundo ponto. Uma correntinha e fechamos aqui na terceira correntinha. Pronto. E agora, Ju, o que que eu tenho que fazer? Agora a gente tá aqui na parte dos pontos baixos. A gente pode fazer aqui uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto que a gente fechou aqui. E aí, fazer os nossos cinco pontos baixos do mesmo jeito. Ó. Vamos aqui fazer os nossos cinco pontos baixos. Ok? Duas correntinhas e seguir fazendo pontos baixos por toda a volta. Do mesmo jeitinho. Vou fazer os meus pontos baixos aqui e volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai continuar o nosso trabalho. Ok? Então, vou fazer aqui e já volto. Olha só, gente. Chegamos aqui, ó. Vou até desmanchar. Fizemos duas correntinhas e aí a gente fecha aqui com o baixíssimo. Lembrando que em cima dos cinco pontos baixos a gente faz o que? Três pontos baixos. A gente pula o primeiro e vem no segundo, não é? Então, aqui a gente pode ou vir aqui, ó, e fazer mais um baixíssimo, uma correntinha e faz um ponto baixo aqui, ó. A gente pode fazer assim ou você pode simplesmente vir daqui, ó, já fez o baixíssimo aqui, vem aqui dentro, ó, e faz um ponto baixo também, como você preferir. Olha só, fiz aqui uma, duas e, ó, uma não, um, dois, três pontos baixos, uma correntinha e sigo fazendo agora os nossos Vs. Quando eu der a volta toda, eu venho aqui em cima e fecho com o baixíssimo. E aí, venho aqui, faço um ponto e começo a fazer os meus leques. Isso, gente, a gente vai fazer até lá embaixo, até o tamanho que você quiser do seu vestido. Aí, o que que a gente vai conversar? A gente mediu a parte não do busto e sim da parte de cima do busto. Então, se você tiver muito busto, o que que você pode fazer nesse momento? Trocar a agulha de dois e meio pra três ou três e meio, que você vai começar a aumentar um pouco aqui pro seu busto. E a mesma coisa você faz na hora que começar a afinar o vestido. Vamos supor que depois você trocou de agulha e você vai experimentar. E vai ver, tá dando certinho, tá tudo legal, então continua com a mesma agulha. Tá muito justo, você tem muito busto, aumenta a agulha que ele vai aumentar. Ele vai ficar mais largo. Aumenta três a três e meio, que ele vai ficar mais largo. E a mesma coisa você vai fazer na cintura. Depois você vai diminuir de novo a agulha. Na cintura você pode diminuir mais ainda um pouquinho, tá? Mas você pode sim dar uma afinada aí com a agulha. Então, aonde você quiser que fique mais largo, você aumenta a agulha. Aonde você quer que fique mais fino, você diminui a agulha, ok? Não vai ficar certinho no corpo, não. Mas dá pra gente fazer uma siluetazinha, ok? Então, dito isso, agora, gente, eu só vou seguir rodeando aqui até chegar no tamanho que eu preciso. Depois que eu voltar aqui agora, eu já vou voltar com ele praticamente... Praticamente não, ele pronto, né? Até lá embaixo, só faltando a manga. Só que aí eu vou falar direitinho com vocês. O tamanho que eu fiz, como que ficou, se eu troquei de agulha, se eu não troquei. Todas essas informações eu vou passar pra vocês na hora que eu terminar essa parte aqui, ok? Então, seguem aí. Depois do V, a gente faz o lequezinho. Depois a gente volta com pontos baixos. E assim a gente vai fazendo até lá embaixo, ok? Aguenta aí. É de um vídeo pro outro, eu já volto com ele praticamente pronto. Gente, voltei aqui só pra mostrar uma coisa. Pra iniciantes, eu sei que pessoas que já tem mais um tempo, não vai precisar disso. Lembra que a gente fez aquele ponto baixo aqui, ó? Não, aliás, acho que a gente tava em outro lugar, né? Mas aconteceu isso aqui comigo, ó. Cheguei aqui nesse ponto baixo e aqui nesse momento a gente vai fazer aqueles cinco pontos baixos, né? Então, o que que a gente faz? A gente caminha até aqui, ó. Só isso, tá? Caminhou até aqui, faz um ponto baixo, dois e três e quatro e cinco. Do mesmo jeito que tava fazendo da outra vez, tá? Eu só quis trazer aqui porque às vezes tem pessoas iniciantes e não sabem o que fazer aqui. Mas quando acontecer isso, você pode ir caminhando com baixíssimo até o local que você precisa. Entendeu? Então é isso. Vou continuar fazendo. Ainda tô aqui ainda, ó. Mas eu quis voltar aqui. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti